Olá amigos do Manto Juventino, o Juventus enfrenta a forte equipe do Velo Clube. A Associação Esportiva Velo Clube Rio Clarence, fundada em 28 de agosto de 1910. O Galo Vermelho foi campeão paulista da Série A2 em 2025 e campeão paulista da Série A3 em 2020. O Juventus busca a reabilitação nesta partida. Ocupa a última colocação com duas derrotas em dois jogos, 0 pontos conquistados, 0% de aproveitamento, 3 gols sofridos, 1 gol marcado, saldo negativo de 2 gols. O adversário juventino divide a liderança do campeonato, com duas vitórias em dois jogos, 6 pontos conquistados, 100% de aproveitamento, 3 gols marcados, 1 gol sofrido, saldo positivo de 2 gols. A expectativa para esta partida é de um Juventus ofensivo desde o início, subindo a linha de marcação, pressionando a saída de bola do Velo, induzindo ao erro na troca de passes. Juventus e Velo já se enfrentaram 14 vezes, com 4 vitórias grenadas, 1 empate e 7 derrotas, 6 gols marcados e 14 gols sofridos. A primeira partida foi no dia 1º de julho de 1979, vitória moquense por 2x1 na Javari, pelo campeonato paulista Série A1. A última partida foi no dia 19 de fevereiro de 2023, derrota a Grenat por 1x0 em Rio Claro, pela A2. O Juventus nunca venceu por mais de um gol. A maior derrota foi no dia 12 de outubro de 2011, 3x0 em Rio Claro, pela Copa Paulista. No último confronto, o Juventus foi a campo com André Dias, Juan, Gilberto Alemão, Diego Sacomã e Denis Neves, Adilson Goiano, Jefferson e Cezinha, Maçom, Bruno Moraes e Luan Gama. No banco de reservas, Renan Rocha, Murilo, Alain Uchoa, Betinho, Thiago Silva, Everton Sena, Adriano Paulista, Índio, Hugo Freitas, Maicon, Zé Oliveira e Dudu. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto